Olha aí, tá? Só para estar escolhido. Ai caralho! Como é que eu não estou a soltar nenhum?! Meu Deus, o cara está a dar um tronco por hora! Como é que eu não estou a soltar? Como é que está no Fortnite? Eu vou instalar o Fortnite. Esta por acaso está a fazer? Olha, não quero... Vou instalar ela a fazer. Sim, sim. Vou sim terminar a vontade. É outra vez... Ah, eu estou o caralho! Eu sou o Leon! Caralho, eu estou lá muito! Eu juro que o sistema é o Leon está desfadido! Ai, eu ou ao xixi! Eu juro que o War II está a discussão do...